Pessoal, belezinha? Primeiramente um abraço especial a todos vocês e hoje estou passando aqui rapidão apenas para poder estar comentando com vocês em relação à questão do caso dos pintinhos, né? Como vocês viram aí, infelizmente um teve aquele problema na asa, né? Estou cuidando dele, mas está difícil para ele sobreviver, porque está muito quietinho, já deu os remedinhos e tal, mas é complicado, né? E acho que descobriu o que era o problema, pelo visto não foi os pintos que fez aquilo não, gente Foi um bicho que atacou os pintos, vocês acreditam? Agora de manhãzinha, os pintos ficam muito agitados, muito agitados ali Aí eu saí lá fora correndo e um bichão salvoando lá de dentro Eu acho que levou um pintinho Era um gavião Então vou ter que colocar uma tela, vou ter que prender eles Ou então vou ter que voltar eles de novo para a piscininha Aí eu peguei e fiquei de olho, né? Abri o portão ali, deixei só uma gretinha assim E fiquei de olho para ver se o gavião descia de novo O desgramado veio de novo e assentou lá no muro Ficou lá no muro, assentado no muro Aí quando eu abri o portão, ele voou de novo Aí eu percebi, quando tem alguém no lote, ele não vem Então eu pensei comigo, eu falei assim Vou tentar fazer sabe o que? Vou tentar fazer um boneco Colocar um boneco lá para ver Se os pintinhos ficam agitados, se dá problema ou não Aí eu fiz um boneco e coloquei lá no lote O boneco até eu indo para cima Aí eu te pergunto, será que isso dá certo ou não dá certo? É como se fosse um espantado Será que dá certo? É tanto que os pintinhos começaram a ficar tudo escondidos Eles ficaram com medo de sair lá fora Então eles ficaram mais escondidos Aí eu coloquei o boneco lá posicionado Vim aqui para dentro E até agora eu não escutei a agitação nenhuma dos pintinhos de novo Então pelo visto ele não desceu no lote de novo não Mas pelo que eu estou vendo eu vou ter que colocar isso tudo de novo dentro da piscininha Mas se eu for dentro da piscininha E o gavião descer Ele pode descer e agitar os pintinhos e conseguir beliscar mais outro ali Né? Pela tela E aí? Como é que faz? Tá? Então qualquer coisa eu vou ter que ver uma tela maior Para poder colocar lá no outro lado Mas aí tem que colocar embaixo e em cima Né? Porque se colocar a tela só na frente O gavião entra por cima Mas se o boneco funcionar Ali Então não tem como atacar os pintinhos Né? Que doideira Então no caso dos outros pintinhos Estão beliscando aquele Foi por causa que ele já estava machucado Então o bichão desceu lá na tela Com certeza Ajeitou eles Conseguiu ali Beliscar um deles Não conseguiu tirar Porque tinha a tela Mas conseguiu machucar o pintinho Então é complicado Né gente? Aí eu fiz o boneco e pus lá Aí vocês aí que acompanham Vocês aí que já teve algum problema do tipo Comenta aí Será que o boneco dá certo? Porque até agora Não tem barulho nenhum De agitação dos pintinhos Eu estou observando Mas tudo indica que Infelizmente Foi o desgramado Do gavião Que desceu E tentou pegar o pino Olha É demais Né gente? É demais Então Pelo que eu estou vendo É... Pra eles realmente Ficar em segurança É só quando eles estiverem Bem maior Né? Que aí não tem esse problema Mas é que o tamanho Lá ainda escorre isso Né? E se pôr lá fora Dentro da piscininha O bichão pode vir machucar eles Se for fazer um galinheiro ali A tela tem que ter lá em cima No telhado Ou então tem que ser uma tela Que pega por fora E pega por cima Pra poder ficar fechado 100% Porque o bom Se fosse mais baixo Né? Dava colocar o telhado E fechar o redor Aí não tinha como entrar por cima Mas no caso O telhado do galpão É alto Então a tela tinha que ter lá em... Está doido É tela demais Né? E na lateral Se for fazer e cobrir Também é muita tela E agora Tomara aí Que a questão do boneco Dê certo E aí? O que vocês acham? Dá certo ou não dá certo? Porque o bicho é feio Vim Ainda estou olhando pra cima Olha assim Olha aí É cada uma, né? Bora aguardar pra vir Tomara que dê certo Estou observando aqui Pra ver se tem alguma agitação Porque ela quer desce Os pintinhos agita tudo Entendeu? Mas eu coloquei o boneco lá e... Bora ver se funciona Ai, meu Deus do céu Resolve um trem e aparece outro Aí é bravo